Olá pessoal, tudo bem com vocês? A família Feliz Imóveis está aqui, gente, na Guilhermina em um apartamento simplesmente maravilhoso. Pessoal, com dois dormitórios, sendo uma suíte, uma varanda maravilhosa, ó, pertinho da praia, gente. Aqui nós estamos a 150 metros da praia, na quadra da praia, tá bom? Supermercado perto, nós temos aqui a Tacadista ao lado, feira. Gente, localização maravilhosa. Agora vamos conhecer esse apartamento maravilhoso, vem comigo. Pessoal, nós estamos aqui na varanda, tá bom? Olha que varanda diferenciada, pessoal. Ó, eu vou pedir pra ele mostrar aqui atrás, ó. Nós já temos aqui essa divisória, tá? Que a dona tem esses pés aqui, olha, cada um mais lindo que o outro, mas não vai junto. Você viu que lindos? Aqui, pessoal, mas já tá toda envidraçada com essa divisória, tá bom? Ó, pessoal, aí aqui nós já temos churrasqueira carvão, tá bom? Ecológica. Aqui ela já deixou aqui, ó, pessoal, tá vendo? Com box, tudo planejadinho, lindo, olha. Tela, tela, tá bom? Então, assim, o apartamento tá 10, tá? Aqui vocês já viram a varanda. Aqui nós já temos também, ó, essa porta aqui diferenciada com três folhas, com tela, tá bom, pessoal? E essa sala aqui, ó, maravilhosa pra dois ambientes. Olha, mostra, filha, esse ângulo aí que o pessoal viu o espaço. Ó, pessoal, o teto, todo rebaixado, tá bom? Já com LED, tudo bonitinho. Pessoal, aqui na sala não vai ficar esse jogo de palha, tá bom? De fibra, tá? Esses móveis de fibra saem. Sai no TV também, mas já tá tudo planejadinho, ó. Planejado de excelente qualidade, pessoal. Vamos conhecer aqui a cozinha. Aqui nós já temos essa divisória, ó, diferenciada, tá bom? No vidro, a proprietária daqui é muito caprichosa, muito, muito mesmo. Ó, pessoal, esse planejado aqui é de altíssima qualidade, tá bom, pessoal? Olha essa bancada aqui, ó, pessoal, a bancada. Isso aqui é pedra pra vida toda, tá bom? Isso aqui é pedra pra vida toda. Já com forninho elétrico, geladeira. Ó, mostra aqui, filha. Você viu, uma baixa, ó, diferenciada, tá bom? Cocktop, ó, aqui nós já temos já uma lavanderia, máquina de lavar fica. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, nós já temos aqui umas prateleiras, ó, pra vocês guardarem, né? Os produtos aqui, tudo bonitinho. Ó, tanque. Tanque de louça, tá, pessoal? Ó, agora eu vou pedir pra ele mostrar aqui, desse ângulo, a cozinha. Cozinha também com o teto já rebaixado, tá? Agora, ó, aqui, ó, pessoal, tá vendo? Aqui nós temos essa mesa aqui, ó, tá? Ó, que dez. Você senta aqui, ó, o pessoal, além da mesa aqui, né, o espaço pra mesa da cozinha, você tem essa bancada aqui. Gente, essa cozinha, quando vocês virem pessoalmente, vocês vão ver. Cozinha maravilhosa, muito bem distribuída, arejada. Esse apartamento é show de bola. Vamos agora conhecer os dormitórios. Vem comigo. Ó, pessoal. Aqui no corredor, mostra aqui, filho, o teto, ó. Ó, também todo trabalhado, tá vendo? Na LED. Agora, vamos ver o primeiro dormitório, pessoal. Fiquem à vontade. Ó, teto no mesmo padrão. Tá? Ó, mostra aqui, filha. Aqui nós já temos planejado, tá? O armário planejado. E como vocês podem ver, pessoal, ó, acesso também, tá bom? Esse quarto tá integrado aí com a varanda. Com vista pro mar. Vocês viram? Ainda pega a vista pro mar. Vem comigo, pessoal, conhecer a suíte agora. Ó. Aqui nós temos a suíte. Aqui é o banheiro da suíte. Temos essa pessoinha linda ali na janela. Olha, gente, que coisa fofa. Meu Deus. Já com box em vidro. Chuveiro maravilhoso. Né? Teto também já rebaixado. Tudo bonitinho. Ó, pessoal. Suíte bem espaçosa, né? Tá vendo? Ó. Aqui dá pra você fazer um guarda-roupa aqui, né? Colocar mais um planejado, tá bom? Agora, mas nós temos aqui, ó, desse lado, esse armário aqui, ó. Um espaço que foi muito bem aproveitado, né? Que era um espaço morto. A proprietária fez esse armário aqui planejado. Mais graça. E aqui também, pessoal, o acesso pra varanda que já tá dividido, tá bom? Com vista pro mar. Eu não vou abrir aqui, porque tem essas pessoinhas aqui dormindo, descansando, relaxando. Não vou incomodar. Tá? Vou mostrar pra vocês agora... O banheiro social aqui que atende, tá bom? Outro dormitório. Ó. Isso aqui é um banheiro social. Bem espaçoso. Vem comigo, pessoal. E aí, o que vocês acharam desse apartamento? É difícil, né, gente? Não tem como falar, Patrícia. Não tem como não gostar desse apartamento. Esse apartamento é maravilhoso, gente. Vamos lá recapitular. Um apartamento com dois dormitórios, tá? Vai ficar praticamente imobiliado, gente. Tá? Planejado de altíssima qualidade. Localização espetacular. Guilhermina, na rua de Atacadista, a 150 metros da praia, próximo de todo o comércio, feira, padaria. Tem uma padaria aqui mega tradicional, maravilhosa, tá bom? O centro do Boqueirão tá aqui pertinho, pessoal. Esse apartamento está simplesmente maravilhoso, tá bom? Pra você que quer um cantinho pra vir, já todo pronto pra morar numa localização 10, esse é ideal. Vamos lá, Patrícia. Vaga de garagem, área de lazer completa, tá bom? Gente, vamos lá, Patrícia. Apartamento é maravilhoso. Fala valores. Pessoal, esse apartamento está de valor de 590 mil. Precinho, gente. Preço excelente, tá bom? Ele tem 78 de área útil, tá? E 120 de área total. Então, assim, um apartamento maravilhoso, tá bom? Uma localização 10. Então, corre, agenda a tua visita, vem com ele ser esse apartamento, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse apartamento, tá bom? Então, aguardo vocês lá na Família Feliz Imóveis, tá bom, gente? Muito obrigada e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.